Hi! Espero que seja tudo bem com vocês e hoje eu tô começando mais um vlog. Hoje a gente vai pra Disneyland, que fica em Anaheim, e eu vou mostrar tudo pra vocês. 15 anos do... Ah, do Adventure. Lá é 60, né? É, lá é 60. Eu não sabia que isso não era bola de água, né? Gente, acabamos de chegar aqui, tá bem cheio e hoje é uma segunda-feira. E a gente tá no Disney Adventure... O quê? Como que é que fala? Disney California Adventure. E a gente vai começar indo na Tower, que a gente já conhece. Mas ela é muito top, então a gente vai lá. Já estou devidamente equipada e eu vou filmando tudo pra vocês. E é de quem mesmo? Da Vela Adormecida. E o de Orlando é o da? Cinderela. Vela Adormecida. Vinas de novo. Vine de novo. Ei! Você já entrou a Trollite Zone. Yeah! Woohoo! Yes! Get him up! Yeah! 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 Do Oh, Where? Say hi, girls Bye, boys Cheapou! Sabe, não é raro? Tchau! Você não está raro ainda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?